E se tu amor me fatiga, me fatiga, amor me fatiga E se tu amor me fatiga, me fatiga, amor me fatiga E se tu amor me fatiga, me fatiga, amor me fatiga E se tu amor me fatiga, me fatiga, amor me fatiga Esse teu amor me deixa fatigado Do meia volta atrás com ciúmes eu já estou cansado Já não posso estar com alguém e faz poeta cenas Já não quero e sim, então disse já não vale a pena Eu sou fulano atrás de flana, é sempre a mesma cena Onde passas dizem que és a dona da favela Das que nem a Bernice, todo mundo deseja até ela Das que nem a Bernice, todo mundo deseja até ela E do jeito que tu me controlas eu fico bem passado Tu me prendes tipo molas, era bonito no passado Nosso amor está parado, transito engarrafado O que é que tu precisas me diz, será que tu não és feliz? Nosso amor é internacional, viaja todo dia Tu me amas mesmo não, ou isso é hipocrisia? Sempre perdes a razão, porque tu nunca confias Esse teu amor me fatiga Me fatiga, amor me fatiga Esse teu amor me fatiga Nosso plano é só um, viver pra sempre Te amo hoje, amanhã te amarei sempre Se ficarmos brigados Baby nem sempre, nossa última briga não foi recentemente Isso faz parte do amor, não é permanente Tenho cara de bom menino, mas não sou inocente Tu és a minha capitão, mas não sou inocente Contigo eu fico santo, mesmo não sou inocente Contigo eu fico santo, mesmo não sendo crente Baby tá aturado nem fácil Baby eu sou paciente Não dás ouvidos no coração, porque ele sou mente Nem nas tuas amigas, porque elas tu são serpentes Dá ouvido baby em mim, baby Esse teu amor me fatiga Me fatiga, amor me fatiga É esse teu amor me fatiga Me fatiga, amor me fatiga S do amor me fatiga, me fatiga moro me fatiga É se o amor me fatiga, me fatiga, me fatiga Me fatiga, me fatiga Me fatiga, me fatiga